Ui, 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 ui Não, não, não Gente, antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho muito importante pra você Eu sempre tive o sonho de ter uma lojinha e finalmente a minha loja está aberta Pra você que é fã e que gosta do canal, agora você pode ter vários produtos aqui ó Do canal, como essa blusa, ó Não fale o nome do monstro Tem aqui, ó, vários outros modelos super legais Modelo branco, vermelho, branco Mano, várias roupas muito legais Tem até boné Se você gosta do canal e quer garantir a sua roupa do Enaldinho Clica no primeiro link na descrição pra você poder garantir Porque os produtos são limitados Ou seja, quando acabar essa blusa maravilhosa Acabou Além disso tudo, eu estou disponibilizando um cupom de desconto Que vai te dar direito a 10% de desconto Enaldinho10 é o cupom Pra você poder fazer a sua compra com desconto Então corre porque, mano, são produtos limitados E olha só, é muita coisa Muito legal Agora fica com o vídeo que tá muito top Fala, galera! Beleza? Aqui é o Enaldinho, tá começando agora mais um vídeo Aqui no canal E hoje, galera, tô aqui com o meu querido amigo Nicolás, aí, bro Pra gente gravar um incrível desafio O desafio de hoje é o desafio do Aumenta ou Diminui A cada rodada, o Briner vai trazer pra gente Dois pratos com a mesma quantidade De uma determinada comida Nós vamos ter que sortear aqui nesses papeizinhos As ações que nós vamos tomar Em um dos papeizinhos Está escrito Diminui E no outro papelzinho Tá escrito Aumenta Se eu tirei aumenta E você tirou diminui, por exemplo O meu prato nós vamos aumentar a porção E o seu que tirou diminui Nós vamos diminuir a porção Deu pra entender? Deu, deu Antes da gente começar esse desafio Eu já queria pedir pra você Que tá vendo esse vídeo Deixar o seu gostei Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes Galera, 100 mil joinha Vai ser a meta de like Então para o que você tá fazendo E deixa o gostei Porque batendo 100 mil likes Eu trago a parte 2 Do desafio Aumenta ou diminui Já queria pedir pra você Que tá vendo esse vídeo aqui também E não é inscrito no canal Já se inscrever Pra você não perder nenhum vídeo É o que eu queria pedir pra você também Me seguir no Instagram Que é arroba Enaldinho Me segue lá também Que eu posto muita coisa Exclusiva Pra vocês Agora meu querido amigo Nicholas A gente pode colocar Os nossos papéis Vamos aqui dentro do copo E a gente pode começar A brincadeira Bem meu querido amigo Pode pegar pra gente As porções da nossa primeira comida Bom gente A primeira comida Que eu trouxe pra vocês É bala Quem tirar o aumenta Vai comer mais E quem tirar o diminui Se deu mal Porque vai comer menos bala Aqui nós temos 5 balas E aqui nós também Temos 5 balas Será que a sua porção Vai aumentar Ou será que ela vai diminuir? Ai não sei Oh legal Pera aí A minha vai diminuir Não O meu automaticamente Vai aumentar Brinda Como é que a gente vai fazer isso? Essa retirada dos alimentos E passar pro outro Eu vou pegar aqui 4 Vou passar pra você Não Eu queria ter mais bala Eu como tenho muito Já no meu perito E o que eu vou fazer Eu vou comer tudo Hum Eu vou comer tudo Hum Hum Minha rabada é muito boa Eu nunca gostava Comer tudo de uma vez Acabei Vamos já Parma com o burco Ah Acabei de comer minhas balas E tava uma delícia Eu tive que ver ele comendo isso tudo E vou comer só uma Vamos pra próxima rodada Bom galera A próxima rodada Temos sashimi de polvo Mano Eu não tô acreditando nisso Isso é tentáculo? É o que? Olha isso aqui Dá pra ver os negocinhos Do tentáculo do polvo Esse sashimi Ele veio pronto pra ser consumido Entendeu? Ele é assim Tem molhinho e tudo mais Mas você vê que ele já é filetado Todo pra ser ingerido Então podem ficar tranquilos Que é comestível A questão é que esse negócio tá feio E bizarro O cheiro tá péssimo Nicolas, meu querido amigo Tenha as honras Não dá Não, velho Você tá sentindo o cheiro? Fica muito ruim Tomara que eu coma menos E você mais Eu tirei Aumenta Ah não, não é possível Não, não Não Polvo não dá, velho Olha o cheiro que tá aqui, mano Eu não acredito que eu tirei Aumenta, velho Tirando aumenta ou diminui? Vai ser ruim do mesmo jeito Com esse negócio Eu fico com o diminui Como é que vai ser feita a divisão aqui? Não, aqui Bem simples Você já conhece o procedimento A gente pega E passa pro prato do amiguinho Pronto Agora está dividido corretamente Entendi Vou começar comendo primeiro Nossa, olha a textura desse negócio, velho Coisa bizarra Não acredito que eu vou comer isso Você tem certeza que isso é comestível, Brené? Tem Pode ficar tranquilo Nossa, mano Isso tá muito bizarro Tem gente que ama, inclusive Nossa, olha Olha os tentaculosinhos Mano, espero de coração que isso seja bom Porque o cheiro Não é Gostei Mano, achei que ia ser ruim Mas ruim é só o cheiro Sério? O gosto é bom Você gostou? Gostei Tem um monte aqui ainda pra pegar Eu posso pegar o dele, Brené? Não Infelizmente o jogo não permite Regra é regra O Nicolas vai ter que comer Todos os que estão no prato Eu também estava com a mesma impressão que você Que ia ser ruim Mas não é Juro que é bom Você vai ter que comer, mano Eu comi? Que drama é esse, Nicolas? Não, é porque eu sou fraco Com coisa que vem do mar, velho E ovo Não dá Não dá Você tem ideia? Eu tenho nojo de encostar Mano, esse jogo já começou a dar Na boca Não, aqui não dá Não dá Não dá, mano Faz assim Pegue e junta três pra mim Aí eu pego de uma vez Você tá com nojo de encostar Eu tô com nojo de encostar Ele tá com nojo de encostar no pouco Vou fazer um combo triple x aqui então pra você, ó Tem um wasabi É, realmente O wasabi veio de bench Ó, fiz um combo triple x aqui pra você, ó Combo triple x Bota os três direto na boca Então aqui vai rápido O cara tá com nojo de encostar, mano Mano, bota na boca Tampa o nariz e come Você vai gostar Vai Bota na boca, Nicolas Bastiga Você não comeu Empurra pra dentro Empurra pra dentro Carinho, você não, né? Mano Ô, Nicolas Cuspiu o polvo no chão Mano Não vai ser o que vai limpar isso Mas, pera Pera aí Me dá a câmera Olha isso, galera Ele cuspiu o tentáculo do polvo no chão Você que vai limpar isso É, limpa Você que vai limpar isso É, limpa Pode isso, Breno Lógico que não Isso aqui não vai ter graça Não, não, não Vamos fazer Abre a boca Você cuspiu Abre, abre Fecha Mastiga É salgado Já vem temperado pra comer Mais um Mais um Mais um Pra você não cuspir Abre a boca, mocão Come, fecha Mastiga Mastiga Esse pedaço Esse pedaço É grande Chega Não dá mais Eu vou limpar esses ali Mas não dá mais É, eu queria tomar a câmera Pode voltar a gravar Tive que dar o tentáculo de polvo na boca dele Porque senão ele ia cuspir no chão de novo Ia fazer uma nojeira aqui atrás Então, Nicolas Agora fala pra mim É ruim? É Que isso, mano Juro que eu gostei Mas eu não Vamos agora então pra próxima rodada Depois daquele maravilhoso polvo Temos agora a azeitona Depois do polvo Isso aqui eu como rindo, velho Sinceramente Eu prefiro o polvo Nicolas, na boa, mano Espero que você tenha azar Aumenta Pra minha sorte Eu fiquei com o time Nui Brenner, como é que vai funcionar a mudança aqui? Daquele modelo, meu camarada Simples Dessa forma o meu ficou assim E o do Nicolas que tirou o aumento ficou assim Olha aqui, não, não, não Chega de drama, ó Só pra não falar Não come o polvo, né? Não come o polvo Pega mais uma pra ir mal Ele comeu até a minha Mano, não pode fazer isso Que isso? Toma, mano Só achei mais essa Não é tão ruim Eu prefiro polvo Não sei como é que você comeu esse time de azeitona de uma vez, não Eu preferi comer um monte de polvo do que esse time de azeitona Vamos então pra próxima rodada, galera Nessa rodada, galera Eu resolvi trazer uma coisa diferente Porque nas últimas rodadas só teve coisa ruim Então agora eu trouxe uma coisa boa Então agora quem tirar o Aumenta vai se dar bem Chocolate? Eu amo chocolate Chocolate, caramba, eu tenho que tirar o Aumenta Eu tenho que tirar o Aumenta Porque eu tenho que comer esse chocolate, mano Eu amo Chocolate eu amo, né? Mas pela minha sorte no jogo Provavelmente eu vou tirar diminui Tomara que eu tire, aumente E o Hinaldo coma só uma Então, Nicolas, já que você falou isso aí Muita sorte Vamos ver se você vai comer mais ou vai comer menos A sorte não tava comigo hoje Não é mais? Não é possível Não é possível Se é coisa boa, eu tiro e diminui Se é coisa ruim, eu tiro e aumenta Pega o seu valdinho aqui Aumenta Aumenta Aqui Aqui, ó Tudo seu O Nicolas já fez o trabalho pra mim, né? Ele já pegou os chocolates dele e passou pro meu E eu falo uma coisa Nicolas, você tá triste? Tô Só lamento, mano Vou degustar Bem bem, eu odio você, senhor Nossa, esse é muito bom Com bapho de polvo Com azeitona E agora de chocolate Muito chocolate Tá bom? Muito bom Tá bom? Tá bom, Domênico Depois de comer essa maravilha Eu acho que a gente pode ir pra próxima rodada, né, Nicolas? Quem sabe agora você dá sorte Bom, gente Agora nessa rodada tem que dar uma equilibrada, né? Então eu trouxe pra vocês Pimentão Pimentão Eu não gosto de pimentão Eu mais ou menos Prefiro do que polvo Então você corre pimentão É Ah, então tomara que você tire o aumento Com certeza eu vou tirar o aumento Olha a minha sorte como é que tá hoje Nicolas Sacanagem Tá sacanagem De novo? Mentira Hoje o Nicolas acordou com o pé esquerdo, com certeza Aumenta de novo Eu, como consequência Tirei o diminui A divisão é aquela mesma, né? Posso fazer aqui? Pode Aqui, ó A divisão, ó O dele aumenta E o meu diminui Agora eu vou comer aqui o mentão Mesmo sendo um pouquinho eu não gosto Mas eu vou dobrar ele assim Que eu acho que eu consigo comer ele mais rápido Vamos lá Ah, mas que é isso? Com um você sofreu estando É o líder Engoliu? O que ele sofreu Eu vou sofrer cinco vezes Primeiro Segundo E pra finalizar É horrível Mas eu tô acostumando mesmo Vamos pro próximo Bom, galera Nesta rodada Eu acho que é um dos alimentos mais difíceis de todos Temos aqui Duas colheres cheias de wasabi Wasabi não E o pior de tudo, galera É que o Nicolas se deu mal no jogo inteiro Já tá chegando a hora Deu me dar mal Espero de verdade que não seja agora no wasabi Ai, mano Vamos tirar esse papelzinho logo Eu sabia, cara Eu sabia Isso 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 Eu tô muito feliz que ele tirou a meta Mano, hoje não é seu dia Nunca na história desse canal aconteceu isso em um vídeo Uma pessoa se deu mal em absolutamente todas as rodadas Não teve uma que o Nicolas se deu bem Meus pêsames, mano De verdade Eu tirei Diminui Dessa forma, galera Eu vou pegar do Nicolas E vou fazer isso aqui, ó Que isso Mas tirou tudo Aumentei E diminui Mesmo esse pouquinho aqui de nada É horrível Reinaldo, eu não tô acreditando que você tá reclamando Eu não tô acreditando Olha o tanto que eu vou botar comigo E você só esse pouquinho Come logo Só me dê bem esse desafio inteiro Não custa nada comer um wasabi agora Vou tentar Nossa É horrível Meu Deus Toda vez que eu boto um wasabi na boca É uma sensação horrível diferente O wasabi é muito ruim Agora boa sorte com essa colher sua aí Ó o Nicolas Vai Isso deve estar ardendo Não, não Eu não queria estar no lugar do Nicolas nesse jogo É, eu também não, viu? O cara tirou aumenta em todas as coisas ruins E tirou diminui em todas as coisas boas Isso nunca aconteceu na minha vida Eu nunca vi nada parecido Tudo bem, né? Eu acho que ele nem vai voltar mais, né? Eu acho que depois de se dar mal em tantas rodadas Eu acho que ele nem vai querer mais continuar com essa brincadeira Não É, ele realmente não vai brincar mais Mas assim, galera De verdade, eu espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso vídeo Que eu preparei pra vocês Se vocês quiserem ver uma parte 2 Deixa muito joinha, muito like Porque batendo a meta de like eu trago a parte 2 Esse desafio aumenta ou diminui pra vocês Se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Que é muito importante também Meu Instagram É Arroba Enaldinho Tá aparecendo aqui na tela pra você me seguir lá também Que também é muito importante O canal dos meus amigos também tá na descrição Só pra você conferir o trabalho deles E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E PÁ TEMB TEMB Legenda por Sônia Ruberti